Olá, boa tarde! Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, tá? Estamos no nosso décimo primeiro ano já. Aqui é uma antena de GPS ativa, tá? De 30 db, para vocês. Conector N fêmea, robusta, tá? Prova de chuva aí. Aqui vai um grampo, né, para você fixar ela no máximo de três quartos ou diretamente uma parede aqui, tá bom? Uma antena com 30 db de ganho, opera com as tecnologias Beidou, Gronas, Galileu, né, e o GPS, produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, tá bom? A caixa aqui, ela é sobre encomenda para nossa empresa aqui. E é isso aí, muito obrigado, um abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL